Você está ouvindo o TribeZen Podcast. Salve, tribo! Estamos começando mais um TribeZen Podcast. Eu sou o Lucas Aldi. E eu sou a Soliris Longo e sejam todos bem-vindos a mais esse portal para a expansão da consciência. Muito bom. Hoje temos um papo mais descontraído. Temos uma mesa bem mais ampla aqui para trocar ideia. Eu acho que vai ser bem rico essa troca de conhecimentos, de experiência. E vamos falar sobre como imaginamos o futuro. Um tema muito importante. Medo. Medo. E para esse papo a gente está com duas pessoas muito queridas aqui. Que a gente está muito grato e muito honrado por vocês toparem esse encontro aqui. Trazer um pouco das visões do que vocês imaginam sobre o futuro. Seja bem-vindo, Rafa, Rafael Alves e Carlos Rubiano. Obrigado, pessoal, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Olá, Sol. Olá, Lucas. Fala, Carlos. Muito feliz em estar aqui. Vamos bater esse papo sobre o futuro hoje. Que legal, que legal. Então, antes da gente cair no papo, quero lembrá-los aí para acessar o nosso site. Se você quer ter mais detalhes sobre esse episódio e sobre outros episódios também, as dicas que a gente dá, vamos colocar informações, fotos, né? De repente tem uma curiosidade de como foi essa gravação, porque a gente está na estrada, né? Cada hora um lugar. Estamos com o setup móvel aqui. É muito legal isso, porque a gente faz presencial na maioria das vezes, sempre que possível. E isso traz uma outra vibe, uma outra energia muito bacana. tribezen.com.br. E lá também tem acesso para a nossa comunidade VIP, né? Só explica aí para a gente. Sim. Sempre bom lembrar aqui, para quem não é um apoiador ainda e para quem já é um apoiador, gratidão por apoiar esse projeto. Quem ainda não é, tem uma forma muito fácil de ajudar esse projeto, né? Para quem não sabe, todo o trabalho aqui é feito 100% de forma independente. Nós fazemos todo o trabalho. Então, se você quiser ser um apoiador para esse projeto continuar expandindo aí, ajudando muitas pessoas, entra lá na nossa comunidade, www.tribzen.com.br.vip e seja um apoiador. E se caso você não consiga contribuir nesse momento, você também pode ajudar nosso projeto, compartilhando esse conhecimento com mais pessoas. Sim. E olha só, vou deixar um adendo importante, porque temos conteúdos muito legais no nosso Instagram. E para você não perder mais esses conteúdos ou até os nossos episódios, segue lá e ativa a notificação. Ativa o sininho no Instagram e se você escuta a gente pelo Spotify também, ativa lá, segue lá, porque aí você recebe essas novidades em primeira mão e já escuta os episódios e não perde nenhum. Boa? Boa! Então vamos lá começar esse papo, que estamos aqui super empolgados já para trocar essa ideia. E aviso vocês, vamos levar muito esse papo na direção da tecnologia, porque é algo que nos impacta totalmente nesse momento. É algo que a gente tem que reconhecer, lidar, trazer clareza, trazer consciência para isso, para que você possa prosperar, para que você possa se comunicar e ter uma boa relação com as ferramentas que nos são apresentadas nesse momento. E até para ter uma compreensão maior sobre o nosso contexto evolutivo, né? Se a gente chegou até onde a gente chegou, é também por causa da tecnologia. Maravilhoso, a gente vai explorar muito esse tema e cruzar com o universo de autoconhecimento, com o universo da espiritualidade, porque tudo se conecta. E para esse papo a gente está muito grato, assim, o Rafa trabalha na área de empreendedorismo, né? Então a gente quer trazer visões diferentes aqui. O Carlos também trabalha na área de empreendedorismo e os dois trabalham em âmbitos diferentes, né? O Rafa é mais no mercado imobiliário, o Carlos trabalha mais com o mercado de meditação e terapias aí, né? Que é para essa nova consciência. Então são visões diferentes, mas ao mesmo tempo que se completam aqui, né? É isso aí, um aprende com o outro. Não tem muito para agregar com o outro. Que legal. E o digital é um universo novo para vocês ou não? Para mim é um universo completamente novo. Eu e o Carlos estamos nessa... O Monjo Executivo 2021, né? E é bastante diferente, porque enquanto eu estou lançando um projeto de consultoria, de mentoria, de basicamente melhorar a condição de trabalho das pessoas para o futuro, o Carlos ensina elas a estar no presente e estando no presente, se enxergar ali, se projetar para o futuro, né? Então o digital vem massivamente ajudando nisso, muito positivamente, às vezes, porque a pessoa consegue atingir mais ali o público que espera, mas muitas vezes negativamente por conta das distrações, né? Acho que hoje a gente tem no digital ali muita informação acontecendo, então talvez sempre pensando no futuro, sempre na ansiedade do futuro chegar e as pessoas têm um pouco de dificuldade de colocar os dois pezinhos no presente ali. Legal. Como que você atua com isso aí, Carlos? Como que você traz esse contraponto aí? Nossa, isso foi para mim um gatilho para me lembrar de quando eu comecei e que o maior desafio ali no começo, o que passou pela minha cabeça foi, nossa, na aula presencial eu consigo corrigir a coluna da pessoa na hora da prática de meditação. E aí eu tive que me treinar para pelo menos traçar ali de uma forma que isso não acontecesse. E aí eu pensei, quando é o momento correto que eu deveria fazer uma correção presencial? E aí eu falei, nossa, esse é um grande desafio do digital. É uma coisa que bem antes eu não tinha que parar para ver, né? Isso aqui é um problema, né? Eu consigo fazer várias coisas presencialmente e quando eu trouxe para o digital teve sobre isso, teve sobre como fazer com que a disciplina da pessoa que está longe de mim consiga ser tão, ou pelo menos, de certa forma, mínima para que ela consiga ter as mesmas práticas de que, por exemplo, um retiro dentro de um tempo. Como fazer isso em casa, né? Com tantas distrações, tanto do próprio digital, do próprio celular, de pessoas, vizinhos, etc. Então, é estudo. Estudo. Estudo atrás de estudo. Vendo como formas de, inclusive, empreendedores no digital tem para mostrar de como que a gente dá a volta para o cima e o digital se torna, de repente, ali um aliado e não um adversário, né? Uma coisa que vai dificultar. Pelo contrário, facilita. Muito bom, muito bom. Tudo se complementa, né? Tudo se complementa. É verdade que muitos de nós temos mania de romantizar o passado e pensar que era muito melhor e que tem medo do que está por vir, né? Catástrofes e tudo o que pode acontecer. Vai ser uma doideira. Mas, assim, muito legal a gente trazer uma visão também, uma clareza sobre o que passamos, sobre onde estamos e o que sentimos em relação ao que está por vir. Eu quero puxar nessa timeline para a gente aquecer esse papo. Então, assim, por exemplo, vamos falar um pouco do que aconteceu nos últimos tempos, né? Nossas impressões. Eu tenho 38 anos, 39 já. Acabei de fazer 39, né? É. 82. O ancião do grupo. Ancião. E aí, olha só. Quando a gente pensa numa timeline resumida da internet que eu trago para vocês aqui, 82, eu sou. 83, a internet estava começando a nascer. E aí, o que acontece? Em 90, já começou essa disseminação da internet para famílias e negócios. Já começou a ficar presente. 90. Em 93, temos uma área de websites e blogs. Então, essa construção de conteúdo, essa pesquisa começa a acontecer. E aí, em 96, foi onde eu comecei a ter contato com informática. Já fiz o primeiro curso lá com disquete, aquela monitor de fósforo verde, estudando Lotus 1, 2, 3. Era o molequinho da turma ali. Essa época aí, para contextualizar, 96, se vocês se lembram ou não, porque vocês são mais novos. Mas 96 começou a era do ICQ, da comunicação através dos dispositivos, do computador, né? ICQ, Messenger, Mirk, né? Colocando assim, de 96 a 2000 e pouquinho, inícios dos anos 2000. Que aí, famílias brasileiras começaram a falar, pô, é normal ter um computador em casa. Vocês se lembram? Mais ou menos, a época que vocês conseguiram ter um computador em casa. Sim, claro. O meu primeiro Windows, que eu lembro, eu acho que era o 95. Nossa. 95. E o ICQ, o Lucas falou, para quem não sabe, ICQ era o antigo MSN, né? O antigo, antigo WhatsApp, que você tinha um número que eu nunca decorei, meu número do ICQ. Mas era um número gigante. Era lá para os anos 2000? Que eu tive, eu sou de 89. Eu não sou tão novinha assim também, não. E eu lembro de ter o meu primeiro computador quando eu tinha bem uns 11, 12 anos. Então, é, realmente, estamos falando ali, né? 99, 2000. Mas o primeiro que eu vi, computador que eu vi que meu cunhado tinha, e eu lembro de ter assim, em casa, foi o 95, que eu conseguia ver a telinha, pelo menos, e consigo lembrar. Que legal. O meu primeiro contato com o computador foi quando a empresa onde meu pai trabalhava estava atualizando os computadores, e os mais velhos, eles davam para os funcionários, né? E ele levou para casa. Eu devia ter ele cerca também de 6 anos de idade, em 96, mais ou menos. E era aquele computador do DOS, né? O único jogo que dava para jogar era o Alley Cat. Não sei se vocês conhecem. Ele trazia um disquete, colocava disquete e jogava esse joguinho ali. E achava o máximo. Porque, sei lá, acho que até hoje eu acho o máximo esses jogos old school. E você? Bom, meu primeiro contato com o computador foi em 2003. Eu tinha 13 anos. Olha, você lembra bem, hein? Sim, e eu, na época, eu fiquei acho que um ano brincando só de pinball, de campo minado. Eu não tinha internet. Windows 95. Sim, aí eu fui ter internet. Eu não lembro o que o Windows que era. Eu lembro que o que eu mais gostei de usar foi o XP, mas enfim. Antes de conhecer a iOS, é. Mas enfim, eu lembro que a gente ficou acho que uns dois anos sem internet. A gente só brincava no computador, fazia trabalho em escola, tinha uma impressorinha. E aí, quando eu tinha uns 15 anos, que eu fui ter contato com a internet de escada. Mas olha só, então estamos aí próximos, né? Porque no Brasil as coisas acontecem aí uns 3 a 5 anos depois que acontece na América do Norte e tudo mais. Às vezes até mais, né? É, mas normalmente é isso, né? E aí, como a gente teve contato com essa tecnologia lá para os anos 2000, arredores de 2000, inclusive com internet de escada, esperando lá da meia-noite para se comunicar com os amigos, né? Não sei se vocês passaram por essa fase. Porque pagava um pulso só, né? Exatamente. Usava o discador do IG, pagava o pulso só e... É, American Online, IG, essas coisas. Ou só no domingo, né? Exatamente. E aí, os telefones ninguém podia usar, né? Aí, depois de uns 5 anos, o que aconteceu? Começou, não só a parte de comunicação via esses messengers da vida, começou a ter redes sociais, as primeiras, né? Tem, assim, o MySpace, o Orkut, até uma era do Fotolog. É, Flogão, né? Exato. Começou essa onda aí e até Twitter. LinkedIn dessa época também. Skype já estava presente. Compartilhamento de arquivos, peer-to-peer, né? Que é, tipo, share alguma coisa. Que você compartilhava, né? Os arquivos e baixava músicas, né? Demorava um século. Também foi a época da pirataria, né? Exato, exato. Tinha o Casal, o Emulio. 2001 lá, que você baixava, explodiu o computador. Aí, era 2006, por aí, né? Quando a gente começou com isso aí, gravadores de CD, né? Pra marzenar mais essas informações aí que a gente tinha acesso. E aí, começou também o Facebook. Aí, começou com acesso aberto. Porque, não sei se vocês já assistiram o filme ou sabem da história, era só da parte da universidade lá, né? Que era fechado, né? Dei Facebook, aí eles tiraram e tal. Era o livro, né? Exato. Era pros alunos ali, né? E aí, foi aberto ao público, 2006, 2010. Instagram, geração já da internet móvel. Começou 4G, começou a possibilitar a galera a conseguir fazer mais coisas através do seu dispositivo móvel. 4G, 2010. E aí, tô fazendo um super resumo aqui, só pra gente se... E lembrando também, quem nos ouve aqui, que nasceu depois de 2000, nem sabe o que a gente tá falando. É, mas é interessante ter essa clareza. É. É muito importante pra saber, assim, as coisas mudam rápido. É só pra ressaltar, porque às vezes a pessoa começa a ouvir um podcast e fala, nossa, isso aqui é coisa do passado, sobre inovação, futuro. Mas é bom ressaltar que isso que a gente tá retratando era o futuro. Muito. Na época que foi lançado, era a inovação. Então, a questão é olhar pra isso e olhar pro agora, né? E quando a gente olha pro passado, a gente entende o futuro. Sim, sabe por quê? Assim, ó, imagina que informações que a gente possa compartilhar aqui, visões, ideias, podem impactar no seu amanhã, na sua forma de falar, poxa, talvez eu tenha que trabalhar nisso mais, porque eu tenho que ficar atento com isso. Isso vai impactar a minha vida diretamente. É, que tá em expansão aí em pouco tempo, né? Quando a gente reúne um grupo que nem esse, que as pessoas que estão aí ligadas na tecnologia, estão antenadas com o futuro e estão silenciando a mente com o autoconhecimento, isso é muito poderoso. São aliados, né? Exato. Então, seguindo aqui, ó, 2010 começou o Instagram, 4G entrou na cena. 2015, já tava começando a economia compartilhada, que foi um grande salto. Uber, Airbnb, começou essa questão do compartilhado. Do coletivo, né? Olha que salto. Então, a gente começou a se conectar, colocando uma timeline bem resumida. 2000, a gente começou a ter contato com o computador, a internet, 2000 e pouco. Daqui a pouco, a gente tava se comunicando com os dispositivos, fazia parte da nossa vida já. Depois disso, a gente já começou a usar redes sociais, começou a criar relacionamento. E depois disso, a gente já começou a mudar o mundo físico através do digital, através dos aplicativos. Isso impactou diretamente em como a gente vive aqui hoje. Com certeza. Como a gente mora, como a gente se transporta. Olha que coisa maluca, cara. Essa revolução do Airbnb, do Uber e tudo mais, não foi incrível isso? É tão maluco que enquanto você tava falando, eu fiquei pensando que a gente tá armazenando arquivos num negócio que chama nuvem, né? Que a gente não vê. E até pouco tempo atrás, a gente armazenava num negócio que chamava pendrive. Que a gente via, era pequenininho e cabia muita coisa pra época. Antes do pendrive, a gente armazenava num negócio que chamava CD, que a gente nem vê mais. Talvez a galera que esteja ouvindo nem saiba pra que que servia. CD regravável. CD regravável. Você via lá, nossa, cabe 60 gigas, meu Deus do céu. Antes disso, a gente gravava num disquete pequenininho, que dava pra levar ali na mochila e tal. Cabia duas fotos. E antes disso, cabia duas fotos. E antes disso, a gente armazenava num disquetão grandão, né? Então, ó, a gente matou quatro tipos de armazenamento e quatro dispositivos que a gente via que eram físicos. Sim. Todos eles, o pendrive, o CD, o disquete grande, o pequeno, pra ter um negócio que nessa sala que a gente consegue olhar pro ar e tem arquivo voando num ambiente que a gente não vê. É muito bizarro isso. Em poucos anos. É verdade. Exatamente. Em um intervalo, sei lá, dez anos, isso, mais ou menos? Até menos. Até menos. E eu vou fazer um gancho com o que você falou que vai trazer pro autoconhecimento aqui, um gancho, aliás, tudo, né? É prática disso. Mas na faculdade, pra quem não sabe, eu fiz uma faculdade chamada Design de Mídia Digital. É um palavrão, mas que tem tudo a ver com tecnologia. E o professor Alex Hellmayer, pra mim, uma referência de professor incrível, ele explicava pra gente tipografia, como a gente usa isso em design. E ele falou que lá, desde a época de Gutenberg, aliás, até antes, né? Era feita na parede, a escrita, depois ela foi passada pra um papiro. Ela ficava cada vez mais leve, digamos assim, menos grotesca, menos rústica. E depois o papel passou pra outros tipos de escrita cada vez mais sutis. Até que chega no digital em que ela se desmaterializa. E, de certa forma, é poético, mas a ideia aqui é que nós comecemos a evoluir e o próximo passo sempre parece desconhecido. Só que daqui a um tempo, talvez, você olha e fala, como assim, né? Desconhecido. Você olha pra trás, é umas coisas óbvias, né? Então, é a melhor forma da gente ver que o momento presente tá sempre acontecendo e em constante forma de nos surpreender. Só que a gente precisa estar aberto pra isso acontecer. Sim. Nossa, que incrível, né? É verdade. Aí, seguindo aqui, ó, a gente tava falando de 2015 e tal. 2015 até 2020, mais ou menos, a gente viveu uma mudança também, além dessa força que veio, essa economia compartilhada, dessa força do digital impactando na forma de trabalhar, de morar, de viver. A gente teve também a inteligência artificial, machine learning, essas coisas impactando diretamente no nosso dia a dia. Que o Matrix lá atrás já tava prevendo. Isso. Google coletando dados de todas as formas possíveis, virando, sabe? Big Data, assim, pra mim, quando a gente fala desses cinco anos aí, eu vejo muito essa força aí da coleta de dados. que é o poder pra inteligência artificial, porque você precisa alimentar com dados. E agora imagina vivendo numa época em que cada um de nós tem um ou mais dispositivos que estão sendo gravados, áudio, vídeo, texto. E a gente tá dando consentimento em cada assinatura de aplicativo de serviço online que você pode fornecer seus dados. Quem ainda desconhece um pouco disso, assista lá aquele Dilema das Redes Sociais do Netflix, né? Dilema das Redes Sociais. Dilema das Redes, né? Dilema das Redes. É assim, assustador, né? Você já deu a dica agora, né? A dica do final. Não, mas tudo bem. Então vivemos aí nesses últimos cinco anos, na verdade isso aí já é passado. Trabalhando muito com esse negócio do Machine Learning, inteligência artificial e coleta de dados. Chatbots começou a entrar, atendimento virtual. Olha quanta coisa. Os ativos digitais muito fortes. Você fala pouco ainda, né? Ativos digitais como Bitcoin ou até agora os NFTs entrando agora. Esses ativos digitais que é dar valor e autenticidade a coisas digitais. Uma arte, uma moeda, sei lá o que for. O futuro também isso. Tá tudo se desmaterializando, como o Carlos disse. Levando pra um lado mais aprofundado aí, pro autoconhecimento. Tá tudo saindo da matéria e indo pra algo sutil. Exato. E o que a gente pode trazer isso pelo lado espiritual também, né? Porque no lado espiritual, muita gente fala o mundo das ideias, de Platão. Ou o campo acástico do espiritismo, né? Que fala muito sobre isso. Que é esse lugar onde tem várias informações que a gente não vê. E eu vejo muito que o digital é quase que uma cópia do espiritual. Verdade. E além disso, eu acredito muito que as tecnologias, por mais que muita gente tenha medo, ela também é uma canalização de algo que pode trazer soluções de vários problemas no mundo, né? Sim, sim. Exatamente. E aí estamos chegando no momento presente. Falamos aí dessa parte da inteligência artificial. E o que tá acontecendo agora? Vamos trazer agora pro momento presente, pra esses últimos anos aqui. Entre 2021, 2020 e tal. O que vocês sentiram que impactou a vida de vocês de uma hora pra outra, assim, né? O que será que aconteceu em 2020? O que vocês sentem? Quem vai ouvir a gente lá no futuro, talvez não saiba o que aconteceu. O que vocês sentiram nesses últimos anos, assim? Você sabe que a gente tá vivendo o nosso blip, né? Blip? É, o blip. Esses dias eu fui assistir um filme no cinema da Marvel, eles falam do blip lá, do estalo que o Thanos deu e as pessoas sumiram. E depois elas voltaram e aí elas ficaram no blip por algum tempo, por cinco anos. A pandemia é o nosso blip. Verdade. É um período de dois anos em que a gente teve muita gente que desapareceu pra não voltar, infelizmente, pela doença. Sim. Mas os que ficaram, né, tiveram que se readaptar a essa modalidade. Então, eu, por exemplo, hoje faço compra no supermercado pelo aplicativo. E eu achava isso muito irreal, mas muito irreal. Mas aprendi a fazer porque tinha que ficar dentro de casa e aí o aplicativo ia até você. Então, diversas coisas na pandemia que, pra mim, pareceu muito longínquas. O Lucas falou o lance do NFT, né? Eu falei, como assim NFT? O cara compra um negócio que só existe no digital, né? Como a Sol mesmo disse, é uma cópia, parece que, do espiritual. Porque o físico e o não físico, eles estão se mesclando. Não existe, não faz mais diferença, né? Você citou Platão. Platão dizia, ah, Papai Noel existe. Não faz muita diferença se Papai Noel existe ou não. Porque dentro da cabeça de uma criança de cinco anos, ela existe. E no campo da cabeça daquela criança, é realidade pra ela. Então, não faz tanta diferença se é real ou não. É a mesma coisa, não faz mais tanta diferença se é tangível ou não fazer compra pelo aplicativo. Porque é fato, estão fazendo, né? Então, é o nosso blip. A gente tá aprendendo a lidar com as consequências de algo que a gente não escolheu. Mas que impactou demais e acelerou demais a velocidade em tudo que, pra mim, futuro já é agora. Muita coisa de futuro que a gente imaginava já é agora e já tá acontecendo, né? Eu vejo aí uma coisa muito de conexão com o que eu aprendi dentro do tempo. Nós aprendemos com a monja Miau Yô. Em que ela diz que conforme a tecnologia avança, mais fácil fica de explicar o budismo, por exemplo. Tinha algumas pessoas que têm dificuldade de entender renascimento, que pra alguns é reencarnação, né? E ela falou assim, imagina que a sua mente é um pendrive. E aí, quando o seu corpo, a carcaça, o corpo morre, você tira esse pendrive e coloca em um novo computador. E ali você renasce. Você tem um novo dispositivo pra você continuar avançando, inclusive tecnologicamente, né? E uma outra coisa muito dessa que eu vejo aqui, agora trazendo mais pra mindfulness, que eu vejo com as minhas alunas e alunos, é que na quarentena, o nível de ansiedade das pessoas aumentou, disparou três vezes mais. Significa o quê? Que a quantidade de psicólogos que tinham pra atender a demanda de pessoas com ansiedade diagnosticada, os psicólogos são três vezes menor do que a quantidade pra atender esse número de pessoas. Nossa! Então, a pandemia aqui em 2020 atualmente tem trazido essas coisas. E aí, a tecnologia, acredite se puder, vai fazer uma grande conexão com essa solução totalmente real. Principalmente quando a gente for falar sobre 5G, quando a gente for falar sobre metaversa e outros assuntos aqui, que muitas vezes quando a gente chega no imaterial, ele traz uma solução totalmente real pra você, pros problemas, inclusive problemas atuais ou mais mundialmente evidentes. Nossa, muito bom! Guarda isso pra puxar daqui a pouco, quando a gente vai entrar no futuro. Eu quero lembrar uma coisa aqui também pra quem tá ouvindo a gente, que o Carlos e o Rafa, eles moraram juntos no Templo Budista. Então, é um background muito legal aqui de ideias que eles vão compartilhar também. Um mês, monges por um mês. Ó, eu quero saber mais, contem mais assim, ó. Vou dar uma percepção minha pra puxar o gancho. O que aconteceu nos últimos anos que não acontecia antes? Delivery, pra mim, assim, ó. A pandemia acelerou tudo absurdamente. Mas que já ia caminhar, mas acho que deu um salto aí de como se fosse mesmo 2 anos, 3 anos. O delivery, assim, tá absurdo. Em cidades pequenas, eu comecei a preferir, como o Rafa falou, comprar online, porque tá mais fácil. Então, a tecnologia, pra mim, começou a trazer soluções que substituem outras necessidades que a gente tinha. Por exemplo, a Netflix e o Spotify, eles trouxeram soluções melhores do que baixar uma coisa pirata num Departee Bay, num Torrent, alguma coisa assim. É mais fácil eu ter a Netflix e ter o Spotify do que ir atrás das músicas. É instantâneo, né? Solucionou um problema. O delivery também solucionou outro problema, que é mais fácil eu receber na porta da minha casa no dia seguinte do que eu ir pegar meu carro, estacionar e perder o meu tempo. Pra mim, o impacto que deu esse movimento foi gigantesco nesse sentido de substituir essas ações que a gente tem. É o que eu mais senti nesses últimos anos. É como você disse, deixou a gente ter mais acesso àquilo que é mais valioso pra nossa vida, que não é o dinheiro que muita gente pensa, que é o nosso tempo, né? É o lado positivo. Esse é um lado positivo. E eu parei de usar notas também. É muito raro usar notas, assim, nesse último ano. Eu percebi que eu andei pouquíssimas vezes com notas dentro da carteira. É, só foi ruim quando a gente foi comprar na feirinha da cidade e o senhorzinho só aceitava dinheiro. Não tinha, né? Opção de não nota. Não tinha opção. Então, é uma mudança de hábito de consumo, por exemplo, em que você começa a se questionar coisas que... Ah, será que eu preciso parar e ter esse tempo pra ir pra lá? Será que compensa? Será que não compensa? Às vezes, sei lá, estacionamento. Às vezes, outros gastos que você teria. E falaram, mas isso aqui é o frete que esse... Às vezes, o site nem cobra, né? É. Então, dependendo do caso, você começa a mudar. E, em contraponto, né? Toda... Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Protocolo Benjamin Parker. De certa forma, mudou os hábitos também, por exemplo, de pessoas que não saem mais de casa, têm dificuldade de ter atividade física. Nossa, demais. O sedentarismo, de certa forma, foi disseminado. Claro que ajuda com a quarentena, mas é questão agora de repensar hábitos. Nossa, demais. Mas, o que você sentiu só nos últimos anos? Eu senti que ficar em casa dá mais vontade de ficar em casa. Dá menos vontade, às vezes, de você sair, fazer as coisas e tudo mais. Mas, também, tem o contraponto, que nem o Carlos falou. A gente precisa cuidar da nossa saúde. A gente precisa olhar com carinho pro nosso corpo. Senão, você não vai conseguir produzir nada. Você vai querer ficar só dormindo e assistindo Netflix. E isso é um gasto de tempo que não vai te retornar algo construtivo pra sua vida. Então, eu sinto que a gente tem que ter essa dedicação, essa disciplina de se exercitar. Mas, também, facilitou. Porque tem muita gente dando aulas maravilhosas pela internet. Então, você pode treinar de qualquer lugar. Antigamente, a gente pensava que precisava ir pra uma academia. Mas, com o peso do seu corpo, você pode treinar de qualquer lugar também. Então, tudo é uma questão de, eu acho que, equilibrar ali os fatores, né? Todos são... Pode ter o seu lado positivo e negativo, mas tem que ter equilíbrio. A chave. Adaptação. Tem que pensar nisso. Porque, se a gente analisar profundamente, os passos que a gente dava há anos atrás, eles se influenciavam muito na nossa condição física. Parece que não. Mas, hoje, quando a gente acompanha pelo iPhone os nossos passos diários, num dia que a gente bate perna por aí, dá muita diferença, cara. Dá muita diferença, assim. Por isso, esse trabalho que a gente traz aqui é pras pessoas ligarem e tentar expandir um pouquinho a consciência. Porque, é que nem o Carlos disse, existe esse contraponto. E, às vezes, a falta de se exercitar, ou ter sedentarismo, ou preguiça, às vezes, de fazer as coisas, é maléfico pra nós. Então, quando a gente expande um pouco a nossa consciência, a gente começa a perceber o que é bom e o que é ruim pra gente. E, viajando mais na parte mística aqui, que a gente tá falando aqui da tecnologia, mas, gente, calma aí, que a gente vai falar dos negócios doidos aqui também. É. Porque, se a gente pensa, hoje a gente tá trabalhando muito em casa, muito no remoto. É ótimo, né? Consigo atender clientes do Brasil inteiro, de fora do Brasil e tudo mais. Mas, porém, a gente fica muito no mesmo ambiente. Então, energeticamente, isso impacta muito. A gente tá trabalhando muito com essa consciência agora, eu ia só te falar assim, nossa, como a gente pode fazer mais atividades fora? Porque a gente dorme no mesmo local que a gente tá trabalhando. Isso daí impacta a nossa energia corporal, nossa frequência e tudo mais. Os equipamentos também, né? Tem uma frequência mais densa. O que vocês sentem sobre isso? É que teve uma cilada grande no meio do processo, né? Todo mundo achou que tava trabalhando de casa, só que ninguém parou pra pensar que tava dormindo no trabalho. Então, todo mundo começou a trabalhar em casa, ah, legal, agora eu trabalho em casa, trabalho de chinelo, é bacana e tal. Só que no escritório eu fazia oito horas, às vezes nove. Em casa, a galera começou a fazer onze, doze, treze, quatorze horas de jornada de trabalho. Isso é muito, muito maléfico. Então, tá todo mundo, ah, eu trabalho de casa. Não, você dorme no trabalho. E aí, realmente, a energia que isso traz, né? Você não tem outro assunto. Na janta, se você mora com alguém, você fala sobre o trabalho. Você acorda pensando no trabalho. Tem gente que me relata, às vezes, e fala, ah, Rafael, eu tomo café na primeira reunião do dia. Eu falo, não, ou você toma café, ou você tá na primeira reunião do dia. Sim. Não dá. Se você tá de pijama, nem tomou banho, tá na primeira reunião do dia, não casa. Então, é uma grande cilada esse lance de achar que agora você trabalha treze, quatorze horas, você tá sendo mega produtivo, né? Produtividade não é a mesma coisa que tá lá logado presente. O taxista só ganha dinheiro, ele só produz quando ele tá dirigindo com o passageiro dentro. Quando ele tá só dirigindo pela cidade, procurando passageiro, não é produção. Ele tá procurando produtividade. Então, acho que essa é uma grande cilada também, assim. O pessoal confundiu um pouco esse lance energético mesmo, de só falar de trabalho, só ter trabalho no mesmo ambiente. E aí, realmente, você não trabalha de casa, você dorme no trabalho, né? Nossa, eu lembrei agora do mesmo professor Alex Helmeier, que ele disse assim, A tecnologia, as redes sociais vieram pra conectar pessoas que estão longe e afastar pessoas que estão próximas. Então, você pode ver isso muito bem. Por exemplo, uma pessoa que tá fechada no quarto, sem conversar com a mãe, com o pai, com os filhos. Verdade. E tá totalmente naquele mundo e nunca mais vê. Olha só o que eu vou trazer aqui agora. No templo, quando a gente ficou lá, um dia na vida de um monge, pareceu uma semana. Isso de tão bem que eles aproveitam o dia deles, só que é uma produtividade, o que eu chamo de sustentável. Uma produtividade saudável, em que a gente descobre que a gente tem tempo, que a gente consegue aproveitar o tempo de forma saudável. Era tantas tarefas que a gente fazia em um dia só, em uma semana ela apareceu um mês, um mês apareceu um ano. Eu costumo dizer que eu voltei um ano mais velho, mais experiente mentalmente, claro, né? Espiritualmente também. Que legal. É aquele lance que a gente conversou do eficiente e eficaz, lembra? Sim. Vou trazer esse conceito aqui que é muito legal e a gente vai bater nessa tecla em vários conteúdos, que é incrível. O Rafa falou uma coisa ali que me lembrou que eu já tava em treinamento pra pandemia, antes da pandemia acontecer. Porque, pra quem não sabe, né? Eu fiz intercâmbio e fiquei três anos morando nos Estados Unidos. Isso foi algo que começou a me adoecer. Porque um ano antes de eu voltar pro Brasil, eu tinha muito esse sentimento. Eu não aguento mais acordar e dormir no meu trabalho. Eu não aguento mais, porque eu trabalhava na casa da família. Então eu já comecei com esse sentimento. E aí veio a pandemia, mas parece que eu já tava um pouco em treinada já, de ficar em casa, acordar e dormir e trabalhar no mesmo lugar. Mas tem esse contraponto, que nem você disse. É muito importante a gente pensar nisso. Então, ó, vou falar o conceito aí da eficiência e eficaz, não vou esquecer. Fala. É assim, ó. Tá aqui, né? Tá na garganta. Não vou esquecer. Sempre acontece. O Carlos trouxe esse conceito aí e a gente vê lá que, às vezes, a eficiência é fazer algo muito bem feito. Então, por exemplo, nem sempre você faz algo bem feito com o resultado que você almeja. Por exemplo, elas podem fazer uma atividade que não leva ele no objetivo final, mas ela faz muito bem aquilo. Eu posso fazer muito bem e me distrair. Eu sou super eficiente em me distrair. Mas entregar o trabalho... Então, quando você é eficaz, na verdade, você consegue gerar resultados. Atingir o seu objetivo e caminhar em direção a ele. Então, não adianta a gente só ser bom no processo. A gente tem que fazer um processo que gere resultados. Então, a gente começou a ligar essa chavinha e ajuda. Só pra ver se eu entendi. Lavei louça em cinco minutos. Beleza, tá entregue e fui eficiente. Exato. Ficou um monte de marquinha de gordura e eu não fui eficaz. Exatamente, cara. É isso. Peguei, peguei. Essa analogia é boa. Gastei. E também é interessante a gente pensar que eficiente... Até pra fazer coisa errada, tem gente que pode ser eficiente. Sim. Agora, ser eficaz é ter um resultado positivo também, né? Eu sinto isso. Porque isso pode ser eficiente pra dar um tiro ou pra roubar, né? Mas e a eficácia disso, né? Exatamente. Nossa, que legal. Que legal. O que isso traz de resultado. O que a gente comentou um pouquinho antes aqui, que é o seguinte, é assustador, galera. O Brasil é um dos países mais conectados do planeta. É fato. A pesquisa aponta, nesse ano, que a média dos brasileiros de conexão ali, de tela, três horas e quarenta minutos. Quase quatro horas. Quase quatro horas. Olha que coisa. Então, se a gente pensar que a gente tem vinte e quatro horas no dia, de tempo, de energia pra ser investida e administrada, e dez horas a gente passa aí trabalhando no emprego, colocando que tem uma jornada tradicional, mas o almoço e o transporte, né? Uma média aí de dez. E a gente passa uma média de oito horas dormindo, sobra seis. Seis horas disponíveis pra você investir no seu dia. Dessas seis, a maioria dos brasileiros passa quatro na tela, conectada. Cara, não é assustador isso? Ou as pessoas estão passando o tempo na tela no trabalho, ou elas estão gastando esse tempo precioso, né? Porque que hora que ela vai comer e tomar banho? É assustador. Só pra duas horas, né? Então, isso aponta que existe uma multitarefa correndo solto aí também, né? É. Mas são quatro horas subindo telinha, assim. Subindo stories, pulando vídeo de YouTube. É. Tipo, meio a esmo. Isso que você colocou é o presente. Mas o presente é o futuro de, por exemplo, 2009. Em 2009, na faculdade de design, o professor Edilson Ferri, ele me disse assim, disse pra sala, né? Claro. A média de uma pessoa no celular por dia era três minutos. Nossa! E hoje é o futuro. Quando era três minutos? 2009. Eu puxei aqui ao vivo, ó, pra ver como que eu tô. Eu usei... Nossa! Essa semana eu usei, em média, uma hora de Instagram por dia. De Instagram e de tela. Tela, vixi! Nove horas, né? É, porque a gente tá trabalhando conectado, então pede um pouco a referência. Mas, ao mesmo tempo, isso é importante, é. É um investimento de energia considerável. E aí que vem a importância desse papo. Quais são as estratégias que a gente vai traçar pra lidar com esse momento presente e ligar a chavinha pro que tá por vir aí também, que a gente vai começar a falar agora, né? É, porque se você pensar, sei lá, na faculdade, na época que a gente ia estudar. Você passava lá quatro horas aprendendo. E essas quatro horas de tela, o que a gente tá falando aqui não quer dizer que, ah, você tem que parar de olhar pra tela. Mas o que que você tá olhando na tela? O que que você tá buscando? Você tá buscando só se entreter? Você tá buscando pra se divertir? Ou pra vigiar a vida dos outros? Ou você tá buscando pra se desenvolver? Né? Também, também. Um ponto importantíssimo aí, muito bem colocado, Sol. Porque tem várias analogias que a gente até, vocês já trouxeram aqui no TribeZen. Por exemplo, de escrolar o feed como se fosse ali, talvez uma bomba, uma mini bomba de serotonina. De ser surpreendido ou surpreendida por algo de entretenimento que vai te fazer sorrir, vai te fazer ter um estímulo emotivo ali. E, de certa forma, a pessoa vai procurando isso. E ali, o que acontece quando ela não recebe aquilo que ela deseja? A gente tava até conversando, vindo pra cá, o Rafael e eu. A raiva nasce aí. De quando a gente não consegue o desejo que a gente queria e tinha, né? Em primeiro plano. Então, às vezes você quer, por exemplo, a paz mundial. Sabe que Covid não exista mais. Aí você acorda o dia seguinte e pô, Covid ainda tá lá. E aí isso começa a gerar uma aversão que vai evoluindo pra hábitos de estresse, nervosismo, de raiva, tudo da mesma família, que uma coisa traz a outra. Eu vejo muito isso, principalmente nos jovens. E quando eu digo jovens, adolescentes ali, até mesmo na casa de 20 anos, mais ou menos, as pessoas totalmente imersas no digital procurando entretenimento. Porque uma coisa do nosso século aqui é que não existe mais tédio. Eu sou da época que tinha tédio. Não tinha nada que fazer em casa, não tinha brinquedo, não tinha nada. Ficava lá esperando. Eu tinha que, sei lá, minha mãe me deixava na casa de uma senhora que cuidava de mim. Tinha que ficar esperando a hora, bater pra ela me buscar. Então, a gente lidava muito com tédio. Hoje em dia, as pessoas, quando vem o tédio, por exemplo, na fila de um banco, o que você faz? Você saca o celular. O que é fila hoje em dia? Às vezes até evita. Então, a gente tá cada vez mais fugindo de estar conosco mesmo. De estar presente, né? Em lidar consigo. Isso é radical isso. Essa mudança é radical. De estar sempre ocupado. Sempre, sempre, sempre. E tira o devaneio. Exato. Você sai de uma distração e quer entrar em outra. Porque você não consegue ficar ali consigo. Ou pelo menos em paz consigo. Sempre procurando algo que não é autossustentável. Você sempre vai estar dependente. Como se fosse uma pessoa que depende de... Eu vou falar droga, mas entenda que doorflex é droga. Então, qualquer coisa que altere ali o meu estado de consciência pra eu poder lidar com aquilo que eu não consigo. E falando em devaneio, né? Como o Lucas trouxe, que tira a nossa possibilidade de devaneio. Eu já vou aproveitar o gancho aqui pra gente falar sobre as habilidades do futuro. Porque, né? Quem tá ouvindo aqui, às vezes quer saber alguma coisa. Sei lá. O que eu preciso fazer, então, pra eu me encaixar no futuro? E o devaneio, né? É como se fosse a sementinha da criatividade. E essa é uma coisa que a gente aprecia muito, né? O que vocês acham sobre isso? Sobre as habilidades do futuro? Vou ir um pouco na linha do que vocês estavam falando. Sobre o ser humano ter esse tédio que é favorável, né? Esse pouco espaço aí que ele tá fazendo muita coisa. E o lance das habilidades do futuro. Quando eu paro pra pensar em grandes seres humanos que construíram algo, eu sempre vejo que ou eles estavam ruins, estavam numa fase ruim, ou tinha tempo disponível. Então, Isaac Newton, quando tem a brincadeira da maçã, cai na cabeça dele, dele ter descoberto a gravidade, né? Parece que ele tava ali boiando, fazendo nada da vida. E, nossa, descobri que existe uma força chamada gravidade. Os grandes filósofos da Grécia, né? Os peripatéticos, por exemplo, eles andavam, caminhavam, e na caminhada eles filosofavam, eles pensavam. Então, tinha que ter tempo hábil pra não fazer nada, pra você poder andar em direção a nada, e pensar e ter grandes ideias. E o cara que inventou esses computadores que vocês estão aí, que eu tô vendo, que tem essa massazinha, que faz uma referência a Isaac Newton. Se você pega o filme lá do Steve Jobs, quando ele fundou a Apple, a grande sacada dele foi quando ele tava na baixa. Foi quando ele tava num período meio mal de grana, e meio mal como empreendedor, como empresário. E ele tem uma ideia milionária que nos trouxe os iPhones, iPods e tudo mais. Então, o ser humano precisa um pouquinho dessa habilidade, sim, humana e temporal, de estar um pouco com a cabeça fresca pra pensar. Quem tá muito ocupado não consegue ser muito criativo, ter devaneios aí pra grandes ideias. Mas o futuro carrega também uma responsabilidade grande de habilidades técnicas. Então, o tal do metaverso, né? Quem soubesse posicionar no metaverso e aprender agora como que isso funciona, como que você constrói lá a casa que é do lado da casa do Snoop Dogg no jogo e você vende por milhões de dólares. Então, é uma habilidade técnica que é nova. A produção de conteúdo, olha só, nós estamos gravando aqui um podcast. É algo que tem se popularizado cada vez mais. E pra mim, a maior habilidade que envolve tudo isso, assim, é saber transitar do online pro offline e vice-versa. Então, a gente aqui, por exemplo, né? A Sol, o Lucas, eu tô conhecendo hoje. A gente só se conhecia no online. E cá estamos no offline, produzindo conteúdo para o... Online. Online, é muito louco isso, né? Então, assim, a gente tá transitando do online pro offline. Então, pra mim, quem faz isso com sabedoria entende qual é uma habilidade-chave do futuro, que é esse lance de saber ser sagaz e produzir conteúdo fora e dentro da tela, e ter saúde fora e dentro da tela, e aproveitar esses momentos sabiamente, né? Tendo um ócio criativo ali, um TED criativo, e também sabendo se posicionar dentro da tela como alguém que faz a diferença, e não só fica lá rolando o feed sem parar, né? Perfeito. E aí, vem uma pergunta. Quais são as ferramentas da época? No caso, agora. Boa. E aí, a gente pode começar a ter uma coleção de ferramentas como o 5G, como você falou, o metaverso. Algo que parece ser algo novo, mas o metaverso nada mais é do que... Não é algo do zero, não é criado. Quero dizer, tem um histórico aí. E nós, com seres humanos, com pessoas, a gente também já tinha essa tendência a criar um avatar pra jogar RPG online e tudo mais, né? E tem um protótipo do metaverso que já rolou. É o VRChat, que é o VRChat, né? Realidade virtual em conversa, em que você vai lá com o seu corpo, com aquele óculos de realidade virtual, e você já tem essa experiência. Só que era um jogo, era uma brincadeira. E parece que agora a gente vai começar a levar isso mais a sério, digamos assim. Um grande problema nunca vem sozinho. Ele também vem com uma grande solução e vice-versa. Então, assim como eu também aprendi com grandes professores, toda solução atual é obrigatoriamente um problema futuro. Vou fazer uma analogia do celular aqui. Antigamente, tínhamos um telefone totalmente arcaico, né? Até antes disso, tinha o código Morse. E isso foi evoluindo pra um telefone com fio. Depois, aquele fio virou um problema. E aí, depois criou-se um celular gigantesco. E hoje, um celular gigantesco é um problema. E aí, a gente foi evoluindo pra algo mais touch. Hoje, o touch, ele tende a evoluir. Porque agora, a gente tá meio que querendo agilizar o touch. Por exemplo, com o Apple Watch, com outras coisas que a gente consegue fazer com óculos, com chips, etc. Então, a gente tá indo por uma caminhada. E o que eu percebo do metaverso, por exemplo, se eu tenho um problema específico hoje, vamos dizer que eu precise fazer academia, só que eu preciso de uma pessoa muito específica. Por exemplo, eu preciso fazer uma aula com uma pessoa que mora no Japão, que é especializada em coluna, mas especialmente coluna de caucasiano, que tem uma dificuldade hereditária e tal. Como que eu fazia pra acessar essa pessoa antigamente? Eu tinha que pegar o ônibus, depois o metrô, depois um avião que faz escala e tal. Hoje, eu vou entrar no metaverso, ele vai ver meu corpo. E aí, ele vai conseguir me conduzir, vai fazer academia comigo, vai me fazer conectar com essa pessoa. E ele vai... Eu precisaria ir lá. Eu vou conseguir fazer daqui. E no futuro, logo menos, todo mundo conectado. Eu vou estar pessoalmente com vocês numa mesma mesa de reunião que estamos aqui. só que numa mesma hora com mais pessoas, uma tribo zen muito maior. É verdade. Que vai conseguir um ajudar o outro com conhecimento, com prática, com serviço. Agora, conecta isso com plantas de poder, quando a gente está dentro de um processo, no espiritual. A diferença tem. É. É muito parecido, né? Você está em contato, só que não fisicamente. Sim. E voltando também para o soft skills aí, para as habilidades do futuro, se você entra no metaverso, como o Carlos trouxe toda essa questão. E, por exemplo, eu tenho um problema de relacionamento. E lá, eu vou poder ser quem eu quiser. Eu vou poder ser a pessoa mais bonita do mundo, porque eu não vou precisar usar a minha forma física. Então, lá, eu vou ter a liberdade de ser mais bonito, mais atraente. Porém, tem uma classificação aí, né? Uma habilidade que vem de você. Por exemplo, a comunicação, que eu acredito muito que é uma habilidade do futuro. Ela é do presente, foi do passado, mas se as pessoas não sabem se comunicar, não importa como ela aparenta. Perfeito. Então, no futuro, no metaverso, ou no digital que seja, que a gente já está vivendo, você tem que saber se comunicar. E a comunicação não é só para quem vende, é para quem se relaciona, é para quem tem o relacionamento entre amigos, família, que eu me refiro aqui. Para quem, às vezes, atende alguém, um médico, ele precisa ter uma boa comunicação. Uma pessoa que atende no supermercado precisa ter uma boa comunicação. Então, eu vejo que a comunicação é um cerne aí. E se a gente chegou até hoje, do jeito que a gente está aqui, se a gente evoluiu, é porque a gente começou a se comunicar. A gente começou a se comunicar através de desenhos, que nem o documentário que a gente viu do Fungos Fantásticos, os primatas, né, que começaram a usar os primeiros cogumelos encontrados em cocô de vaca. É muito legal essa parte. E aí, o que eles viam, né, como o Lucas trouxe a parte de plantas de poder, o que eles viam, depois eles faziam mímicas para contar o que eles estavam vendo nesses acessos de consciência alterado. Então, é muito interessante você pensar que a comunicação é o que transforma a humanidade, né? Essa é uma habilidade que a gente pode colocar aqui na mesa que é essencial e não vai mudar. Então, indico para vocês de cara, meu, estudem comunicação não violenta, estudem habilidade de comunicação, PNL, tudo que tiver acesso, livros que trazem esse tipo de conhecimento, porque pode mudar a forma de fazer as coisas, mas a forma de se comunicar, ela vai ser sempre necessária e sempre fundamental para as relações que a gente tem, para os resultados que a gente tem profissionalmente ou pessoalmente, né? Sim, inteligência emocional também está ligada à comunicação, porque se eu não sei o que eu sinto, como eu vou expressar isso, né? Então, está tudo conectado. Até porque está piorando, né? Não sei na visão de vocês, mas a comunicação no macro, eu vejo uma piora grande socialmente no Brasil. O ponto de interrogação foi excluído, gente. Não sei o que aconteceu, mas as pessoas odeiam o ponto de interrogação hoje, né? O WhatsApp, as pessoas escrevem sem o ponto de interrogação no final. Não sei o que aconteceu, baniram ele da língua portuguesa. Então, se a gente não começa a olhar para isso e tornar a comunicação o que ela realmente é, né? Comunicação, uma ação comum entre duas partes, a gente começa a se perder. Então, os soft skills, com certeza, são uma máxima, mas eu olharia também para essa parte de que a gente tem tudo muito raso, tudo muito líquido hoje. Então, a comunicação digital, ela tem tornado isso tão raso e tão líquido que às vezes as pessoas até se perdem nela. Então, eu fiz uma pergunta, mas eu não coloquei lá o ponto de interrogação no final, a pessoa não acha que é uma pergunta. Ou a pessoa escreveu certo e não tem como interrogação no final, a outra parte acha que era uma pergunta. Então, fica essa coisa torre de Babel, né? Então, tem a importância das soft skills, com certeza, mas acho que essa parte mais... A gente sabia fazer e parece que está desaprendendo, é importante olhar para ela também. E criação de filhos no ambiente pré-pandêmico COVID-19, eu via muito isso. Muitos pais que tinham a agenda do filho cheia. Tinha lá a escolinha, tinha a natação, tinha tudo desenhadinho e tinha crianças que davam relatos que, ah, estou cansada. Falei, por quê? Falei, porque eu tenho um monte de atividade, um monte de coisa, eu não consigo ter tempo para brincar, que eu quero fazer as minhas coisas e... Peraí, será que talvez esses soft skills, dependendo do contexto de familiar, vai ser algo mais colocado ali nessa grade curricular de uma formação de uma criança? Agora, o que realmente, para mim, deve ser colocado em importância aí é a comunicação, acho que não violenta, mas principalmente de amor, né? Não é uma coisa... Algo intrínseco aí, talvez a gente precise de uma tecnologia aí de fazer você olhar essa tecnologia que já existe dentro de si. Aliás, Mindfulness é uma tecnologia ancestral que está sempre à nossa disposição para a gente poder trabalhar isso. principalmente nas crianças. Olha aí, tem muitas coisas que estão se conectando. A gente está falando de tecnologia, tecnologia, a gente volta e fala de... Autoconhecimento, Mindfulness, comunicação. Esse papo, ele é muito legal porque tudo chega no mesmo lugar, no mesmo ponto. Agora, eu quero lançar uma perguntinha aqui para os meninos também, porque, não sei se vocês já ouviram falar do Great Reset, eu comentei até com o Carlos um pouco, mas é um plano, né? Um projeto discutido no Fórum Econômico Mundial por pessoas, assim, muito poderosas no mundo, Príncipe Charles, Klaus Schwab, acho que é o nome do cara, é um alemão, e várias pessoas aí, poderosas, né? Governos de grandes economias estão discutindo esse plano que começou em 2020 para uma agenda, talvez, em 2030, está realizando, está chegando já nesse resultado, mas esse grande reset, ele tem como proposta, né? Eles usam isso de que você não vai possuir nada e você será feliz. Então, como o Lucas estava falando aqui, por exemplo, que nem Uber, Airbnb, não sei se o pessoal conhece, mas são empresas que distribuem o serviço, né? Mas não possuem nada, por exemplo, que nem a Airbnb, não possui nenhuma casa, né? E é a maior rede imobiliária do mundo. Uber é a maior rede de automóveis no mundo, mas também não possui nenhum carro. Então, o que vocês sentem sobre isso? Você acha que a gente está colocando a nossa liberdade em risco se caso a gente não possui nada ou vocês acham que isso vai ser benéfico para a sociedade? Ou se só é uma teoria da conspiração? Depende de cada um, né? Eu acho de como se administra esses recursos, né? Acho que a gente vai ter que botar um pouco no templo de novo. É no tempo, é no templo, né? É, no tempo do templo. No tempo do templo. Dentro do templo, a gente sobrevivia com, sei lá, três conjuntos de roupa, cueca e calça. Dois uniformes para um bem. Dois uniformes, shampoo, um sabonete, porque a gente não tinha cabelo lá, a gente ficou careca dentro do templo, não usava de nada. E toalha, né? De banho, porque papel higiênico era de lá. Então, lá dentro eu percebi como eu consigo conviver com pouco ou quase nada. E era muito mais feliz do que aqui fora. Então, é quando eu começo a enxergar que todo objeto que gera desejo em nós, ou pelo menos apego a esses desejos, são de certa forma uma corrente que te deixa preso. E quando vem um assunto que leva a possibilidade de você perder tudo isso, você percebe o quanto você não tinha a poder de nada. Pelo contrário, tudo parece, começa a ser ameaça. Quanto mais aquisições físicas, bem materiais, você tem, mais dores de cabeça, você tem. E antes de você obter tudo isso, esse é o maior problema em que as pessoas acham ah, eu vou ser feliz quando tiver uma casa na praia. Eu vou ser feliz quando eu tiver um namorado ou uma namorada. Eu vou ser feliz quando eu ganhar mais dinheiro e poder comprar comida saudável, que na verdade ela quer comer comida pronta, congelada, que a indústria fez, sendo que é o que ela pode muito bem fazer em casa. Então, é claro que existem contextos e contextos, mas o principal é ver o que que eu tenho a perder das coisas que eu já tenho, mas o que que eu deixaria de ganhar das coisas que eu já me abdiquei. Quero dizer, tenho certeza que para pessoas, moradores de rua, isso seria excelente, um grande reset nessa sociedade, né? Tipo, eu não sei exatamente tanto sobre comunismo, eu sou ignorante nisso, mas eu consigo enxergar que essa coisa de, pô, você precisa de uma casa? Toma uma casa. Você precisa de alguma... Toma que resolver as necessidades básicas. Eu acredito que ia propor um outro estado de consciência para as pessoas de, ok, já tenho, não tenho mais o que ficar correndo, procurando, desejando e criando tanto apego a isso, né? Mas começa a criar uma certa liberdade e não vai demorar muito tempo para um ser humano começar a querer desejar outras coisas que não estão no nosso escopo hoje. Então, o mais importante de tudo é vigiar a própria mente. Verdade. Eu acredito nessa questão de que a gente tem uma caminhada para o disruptivo, para o digital, para o não físico, né? Mas a gente falou aqui mesmo sobre o arquivo na nuvem que antes estava no pendrive, que antes estava no CD ou esses dias a economia brasileira viveu o IPO do Nubank, por exemplo, que não tem nenhuma agência e aí imagino como o pessoal do Itaú e do Bradesco ficou, né? A diretoria, assim, as famílias e tal. Eu acredito muito nessa economia do digital. O Gary V, que é um autor que eu gosto muito, escreveu Economia do Obrigado, que é um livro de cabeceira, meio assim, que ele fala dessa troca do não físico, né? Da moeda ser um pouco secundária. Mas eu acho que é um pouco utópico a gente achar que depois de tantos anos vivendo num regime capitalista, a gente vai ter essa queda e um reset como um todo, né? Porque as bases estão fundamentadas. Não que me agrade ou que eu seja porta-voz de um ou de outro regime, mas as bases estão fundamentadas para uma modalidade A. E aí não existe a gente fazer um reset para uma modalidade B sem que isso gere impacto, né? A gente está aqui num prédio hoje. Se a gente quiser derrubar o prédio inteiro e fazer uma casinha só, dá, dá certo. É possível. Mas a gente vai tirar o lar de centenas de famílias que aqui estão para dar lar para uma só. Então, eu acho que é bastante utópico essa questão de não ter mais posse para todo mundo e tal. Mas eu acredito muito nessa disrupção e em como o digital potencializa isso, né? Essa economia do obrigado, da troca. Até mesmo a questão do Nubank que eu citei, que era uma empresa, poxa, que era uma salinha, a Apple era uma salinha. Então, as startups desafiam a economia, o poderio ali, né? Mundial. Então, eu acredito bastante nessa questão da ascensão da economia digital, mas não vejo essa questão do reset aí. E interessante também apontuar, porque se a gente não vai possuir nada, quem vai possuir? Quem que vai mandar nessas coisas, né? Vai ficar na mão de quem, será? Porque aí já entra para o lado um pouquinho da teoria da conspiração. Então, quem que vai comandar? Quem vai distribuir isso para as pessoas? São os poderosos, quem tem mais dinheiro, os líderes de governos. E uma coisa também que eles falam, que eu acho até positiva, por exemplo, que nem em 2020 para cá, eles falam que as empresas que mais quebraram são as pequenas, porque a cobrança de impostos são muito injustas, né? Geralmente, grandes empresas aí, empresas de refrigerante, pagam muito menos impostos do que empresas pequenas, pequenos empreendedores. E eles falam que nesse Great Reset, eles vão recriar a cobrança de impostos. Então, esse lado eu acho bem positivo, que é necessário. Mas outra coisa também que eles falam, que como a moeda vai mudar também, vai haver talvez uma renda mundial para cada pessoa, como se fosse um salário mínimo para a sobrevivência de cada pessoa, eles falam também que pode haver a possibilidade de um social score, como se fosse uma pontuação social. Não sei se alguém já assistiu o Black Mirror. Tem um episódio lá que o poder de compra dela tem a ver se ela foi um bom cidadão, se ela respeitou todas as regras, né? Então, será que não vai haver uma falsidade, assim, das pessoas só serem bonzinhas para receber algo? Por conta da recompensa. É. O que vocês acham? É muito maluco esse... Eu também acho um pouco de utopia esse Great Reset, mas acho interessante a proposta, super interessante, mas eu acho que a gente tem que se adaptar de forma inteligente. E eu fico muito feliz hoje de ter entrado nessa caminhada do autoconhecimento. Eu sou muito, muito grato de receber as informações que eu recebi ao longo desses últimos anos. Porque me trouxe liberdade, me trouxe paz, me trouxe saúde. Hoje eu vejo que esse autoconhecimento, esse olhar para dentro, mais necessário do que nunca, pode acontecer o que quiser ao redor da gente. E sempre vai estar acontecendo coisas no mundo que a gente não pode nem prever o que a natureza vai nos entregar, o que o impacto global vai acontecer. Mas o que é importante para a gente pensar hoje é como a gente se conhece para fazer que a nossa vida... Existe uma vida com propósito, uma vida que tem uma luz que brilha, que é de serviço. Que pode se adaptar com esses desafios e mudanças. Eu fico muito feliz porque eu vejo que eu não fico tão doente mais, tipo, faz dois anos que eu não fico doente, que o nosso fluxo de intenção começa a ser muito mais leve na vida, a gente começa a navegar na vida com mais fluidez, com mais calma, com mais conexões reais. Então, a gente pode fazer a nossa realidade independente do que está acontecendo, do caos que for do que a gente julgar ou não, tratar da nossa percepção para criar a nossa realidade. profundidade. E eu até acrescento no que você disse aí, porque eu sinto muito que com a profundidade que eu conheço a mim mesma, mais eu consigo compreender o todo, o que está fora de mim. Então, aqui, o que a gente está falando parece papo de doido, mas todos aqui conseguem ter essa compreensão, ninguém estudou aqui profundamente sobre o futuro para trazer esses papos, mas a nossa compreensão do que está acontecendo no mundo fica muito maior de acordo com a profundidade que a gente se reconhece como ser humano. Vocês não acham isso? Com certeza. Acredito que, principalmente, um ponto para ser colocado é, hoje, a gente olha muitas pessoas e enxerga como conservadoras porque somos uma nova geração dessa que a gente se refere. Agora, será que o Grand Reset, por exemplo, será que não seria uma atitude conservadora nossa de uma nova geração que consegue enxergar isso como um propósito de mudança daquilo que nós mesmos reclamamos de injustiças sociais, por exemplo? Então, eu acho que tudo é válido, toda proposta é muito boa. Agora, o que eu realmente acredito sobre quanto mais eu me conheço, mais fácil fica de entender o outro. Porque quando eu pratico o auto-perdão, por exemplo, poxa, aquela coisa de ego, né? Tudo bem, eu falhei, mas tudo bem, acho que também tem que ser perfeito e tal. Eu faço isso de forma verdadeira e genuína. Agora, quando eu levo isso para o social, quando eu converso com outras pessoas, eu falo, pô, ela deve ter os motivos dela para ter feito o que fez, né? Ninguém sair na rua gritando sem ter alguma coisa ter acontecido. Cada um foi o processo. A empatia aumenta. E a empatia, na verdade, tem uma frase, né? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizessem para você. Mas isso, de certa forma, é uma falsa sensação de empatia. Porque empatia, eu não faça para o outro o que o outro não gostaria que fizesse para ele. Porque eu já estou colocando os meus filtros quando eu falo que fizessem para mim. Tem coisa que para mim tanto faz, né? Eu vejo, por exemplo, os mais velhos. Ah, isso aí é frescura. Porque para ela parece ser frescura, mas para o outro não é frescura. Então, a gente começa a enxergar com uma outra lente. E talvez esse score de redes sociais tenha impacto justamente nisso. Quanto mais você se autoconhece, maior o seu score, digamos assim, parece que na hora de socializar, vai melhorar. E de outra forma, eu não consigo imaginar um monge dentro desse score de rede social, né? Mas ao mesmo tempo eu consigo enxergar que ele vai ter, ou vai ter, não sei, um grande impacto. E ainda assim, um ponto importantíssimo. Toda tecnologia, ela primeiro aparece e depois os braços para onde ela pode levar. Antigamente, ninguém imaginaria que existiria um piloto de drone, por exemplo, né? Ou contratado para casamentos, para fazer alguns registros de viagens, por exemplo, para a profissão. Então, é aquilo que até o Lucas trouxe em outros podcasts, vocês trouxeram, que muitas profissões ainda não estão sendo criadas. Então, primeiro, historicamente, olhando para o passado para entender o futuro, a gente entende que primeiro cria-se um ambiente propício para mudanças, o que no tempo ele chama de causa e condição. Existe uma causa, ou seja, uma demanda da sociedade, você cria condições para que isso seja frutífero e ali começam a sair os frutos para outras soluções que a gente nem imagina. às vezes até de problemas que a gente não consegue enxergar hoje, o que são problemas, a gente com uma outra mente, com uma outra condição, com uma outra tecnologia, a gente enxerga um contorno para algo que estava sempre presente na nossa vida e a gente nunca viu. Carlos, falando do jeito que você falou, imaginar os monges nesse score da sociedade, se for medido pela felicidade, eles ganham, porque já foi feito vários estudos medindo o cérebro de um monge e são as pessoas mais felizes. Então, gente, se eles meditam, se eles se autoconhecem, se eles olham para dentro e são as pessoas mais felizes e sabem se socializar com qualquer um e ter empatia pelo outro, eu acho que aí tem uma resposta. E um fechamento que cabe muito bem nesse episódio aqui é a gente trazer a nossa percepção que mais está aqui presente dentro da gente, que é, para mim, o retorno ao natural, o retorno às nossas origens. O Murilo Ghan fala muito sobre isso também nas redes sociais dele de ter mais conversas em roda, conversas na fogueira, de procurar a natureza, de silenciar a mente, de escutar a voz do coração. Esse retorno ao que é natural é uma tendência. Sim, e quando a gente fala de voltar ao natural, não é a gente abandonar a sociedade e viver em tribo ou voltar para as origens, negando toda essa tecnologia que nos foi dada, né? Que também é o merecimento da humanidade. Mas voltar ao natural, eu penso também que é voltar ao nosso estado natural de ser humano, de compaixão, empatia, amor, coletivo, né? Fraternidade. Isso é voltar ao natural, voltar às nossas origens como seres humanos. Exatamente, você tocou na palavra coletivo, que é outra chave que já está presente. Se você não está percebendo, as coisas estão compartilhadas agora, assim como a gente falou do Airbnb, do Uber, de vários serviços. Então, a gente tende a possuir menos e usar mais as coisas ao nosso favor. Então, o coletivo, o compartilhado, eu e a Sol estamos vivendo uma vida, assim, direcionada para esse movimento mais nômade, com liberdade, possuindo menos e trabalhando com a força do coletivo. Compartilhando mais, né? Eu acho que compartilhar é uma força gigantesca. Quando você se doa, quando você serve, às vezes a gente tem um medo, uma ganância inconsciente de que a gente não vai ter o suficiente, mas quando a gente compartilha, a gente tem dobrado, a nossa força aumenta. Você quer garantir o seu futuro, o seu amanhã, com a cabeça no presente, com o momento presente, é o seguinte, invista em você, invista em autoconhecimento. A gente falou aqui de soft skills, habilidades do futuro, expansão da consciência, criatividade. É isso que você deve investir. Porque quando tiram as coisas de você, o que resta? Não é? Só você. Então, é isso. Eu acho que agora o convite é que você possa refletir sobre esse assunto, que é a nossa proposta aqui, é levar o ouvinte à reflexão, às suas próprias opiniões e pensamentos, o que ressoa com você ou não. A gente abordou muitos temas aqui, mas também deixar o seu cérebro trabalhar um pouquinho mais no modo difuso, que é um modo onde você agora deixa as ideias fluírem em modo de devaneio, de uma forma mais light, né? Sim, a gente gosta muito depois que a gente estuda ou assiste alguma coisa que fez expandir muito a nossa mente, né? A gente gosta de tirar um tempinho, tira um cochilo, tira um momento de sentar, olhar para o nada, come uma maçã e só reflete, só assimila esse conteúdo. Boa! Tem um momento de ação, de execução e tem um momento de reflexão, de devaneio. Saiba usar isso com sabedoria e é isso aí. Olá, tribo! Se você está achando este conteúdo significativo e valioso para a sua vida e sentir o chamado de retribuir e apoiar para que este projeto possa continuar por muito mais tempo, acesse www.tribesan.com.br barra VIP e faça parte da nossa comunidade VIP por apenas R$ 9,90 por mês para ter acesso a conteúdos adicionais exclusivos. Acesse agora www.tribesan.com.br barra VIP Mas é o seguinte, antes de fechar o papo temos um bloquinho de dicas aqui onde cada um de nós vai deixar mais uma coisinha legal para você anotar aí e aproveitar mais conhecimento. O papo é futuro, mas eu quero falar de um livro que não é digital. Até onde eu sei ele não tem a versão digital, mas pode ser que sim. é um livro que se chama O Mundo Codificado de Willen Flusser. O Willen Flusser ele é um tcheco que veio para o Brasil, morou 20 anos no Brasil e a gente usou um pequeno ou dois capítulos desse pensador filósofo na faculdade de design. Você fala, nossa, o que tem a ver filosofia e design? Design é o ato de você pensar fora da caixa, digamos assim. E esse livro é exatamente isso. Um dos pontos é quando ele fala sobre imagem técnica. Aquela imagem tirada, por exemplo, uma fotografia por um fotógrafo e você tirando com o seu próprio celular. Qual é a diferença que ela tem? Qual é o impacto que ela tem na sua mente? Como que o mundo está codificado dessa forma de prática de autoconhecimento? É um livro muito interessante, mas eu já vou avisando que é uma leitura muito densa. Então, talvez você lê, se você abrir, até fiz um desafio, abrir aleatoriamente, li uma página, não entendi nada, ninguém da minha família entendeu nada. Então, começando devagar, fazendo uma leitura, vai fazendo pontos, vai entendendo o que cada parágrafo quer dizer, porque é algo que vai expandir a mente para a pessoa para entender a realidade codificada de Matrix e de repente você consegue descodificá-la para você entender a si e ao mundo e para onde ele está caminhando. Maravilhoso. Legal. Bom, minha dica aqui vai em um documentário, porque esse papo do futuro tem muita coisa que dá para relacionar, a gente pode falar de vidas de outros planetas, pode falar também da nossa natureza, da mãe terra, que é um ponto que a gente não falou muito aqui, mas eu acho que é importante a gente ter esse olhar carinhoso sobre o nosso planeta, ele está às vezes pedindo socorro e às vezes a gente não percebe, então tem um documentário que se chama Kiss the Ground, que é solo fértil em português, é um documentário muito bom, que fala sobre agricultura regenerativa, que é aí talvez uma solução para o nosso planeta, muita gente quer impedir o desmatamento, mas uma agricultura regenerativa pode ser a solução aí para um mundo de regeneração, como já diziam os espíritos aí. Muito boa a recomendação. Eu vou deixar uns livros aí, porque está na mente agora, veio essa informação, esse episódio fala de futuro, a gente tem que falar sobre Sapiens e Homo Deus, esses livros do Yuval Harari, então Sapiens e Homo Deus, leitura de cabeceira, obrigatória, acho muito interessante, mas a minha dica que eu trouxe, na verdade, era outro livro que a gente falou muito da importância da comunicação, tem um livro super antigo assim que nunca vai deixar de ser atual, que é aquele como fazer amigos e influenciar as pessoas, sabe? Maravilhoso, né? Essa é a minha dica. Boa. Você é um pouco de mim. Essa é a dica que eu queria deixar. Acho que pensar presente, pensar futuro e essa troca que a gente tem nesse episódio aqui, realmente só me veio uma frase à cabeça que é você é um pouco de mim, você Carlos, você Soliris, você Lucas, você que nos ouve aí, você Andressa no nosso backstage, você é um pouquinho de mim, eu sou um pouco de você e juntos a gente está caminhando nessa coisa maluca chamada vida, né? Todos aprendendo, mas quando eu entendo que eu sou um pouco do outro e o outro é um pouco de mim, eu entendo que eu tenho sempre algo a ensinar e sempre algo a aprender e talvez o processo seja muito mais gostoso quando a gente consegue aprender e ensinar juntos sem nenhum preconceito, sem nenhuma mente fechada, né? Então a dica que eu deixo aí para presentes e futuros é você é um pouco de mim. Que legal, pode virar um livro, hein? Olha aí, hein? Será? Que título? É isso aí, galera. Gratidão. Tchau, tchau.